E ainda no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de mais de 1.500 sargentos da Marinha. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro, para a formatura de 1.560 novos sargentos da Turma José Bonifácio, da Marinha do Brasil. O nome da turma de formandos, José Bonifácio, foi escolhido em homenagem ao Patriarca da Independência do Brasil, que em 2022 completa 200 anos. Os alunos foram promovidos depois de seis meses de estudos no curso especial de habilitação para promoção. A turma teve três primeiros colocados, com a mesma média. Vinícius Silva de Pontes, Pedro Vitor da Silva Ribeiro e Elisiane Alves de Azevedo Santos. E os três receberam distintivos das mãos do presidente Jair Bolsonaro. A todos vocês, ora formandos, que se espalham pelos quatro cantos do nosso Brasil. A certeza de sangue novo em todos os 8 milhões e meio de quilômetros quadrados da nossa grande pátria. A partir de agora, os novos sargentos podem exercer as funções de supervisão e assessoramento nas organizações militares de terra e navios, espalhados por todo o território nacional, águas interiores e Amazônia Azul. É uma mudança de ciclo muito importante para a nossa carreira. E o conhecimento adquirido aqui no CIA contará muito para minhas atividades durante a bordo do navio.